Boa tarde a todos, senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, população que nos assiste aqui em plenário, a todos vocês que nos acompanham das suas casas ou do seu trabalho, do seu carro, enfim. Senhor presidente, eu vou, tenho três requerimentos, então vou me adiantar para que eu possa apresentá-los no meu tempo regimental. Regimental. Este requerimento é um, ele aborda um tema corriqueiro, uma reclamação que provavelmente quase todos os meus colegas devem ter já recebido, é a questão das entregas de correspondências pelo Correio. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento, fomos procurados por alguns moradores de nossa cidade, residentes em bairros periféricos, que seguem sofrendo com o fato de que os Correios não entregam correspondências. de maneira indignada, eles questionam o porquê do Correio não fazer a entrega nos bairros do Jardim Quietude e Samambaia, entregando inclusive fotos e capturas de tela, provando que foi alegado. Os moradores desses bairros precisam ir até a unidade mais próxima dos Correios para retirar suas encomendas, fato que é incompreensível por serem bairros regularizados. Diante do exposto, requer a mesa, depois de ouvido do outro plenário, seja enviado ofício à senhora Prefeita Raquel Kine e aos Correios de nossa cidade para que respondam o seguinte. 1. Quais são os bairros que não estão nas rotas de entregas de correspondências dos Correios em nossa cidade? 2. Existe estudo no sentido de incluir esses bairros nas rotas de entrega? Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de novembro de 2021, Wellington Silva, vereador. Continua em discussão com o adendo do novo vereador Betinho. Não havendo mais quem queira discutir, é em votação. Se o senador estiver de acordo, permaneça como estão, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Só em nobrece, nobres pares. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. Uma das consequências da pandemia do coronavírus é o dano causado aos alunos, principalmente dos ensinos fundamental e médio, que devem demorar de dois a três anos para recuperar do tempo perdido. Diante disso, requer a mesa, seja enviado ofício à senhora Prefeita Raquel Kine e à senhora secretária de Educação, Cida Cubilha, solicitando o agendamento de reunião com este vereador que subscreve esta propositura, em conjunto com a Comissão de Educação Municipal desta Casa, para tratar dos seguintes assuntos. Um, possíveis soluções para o enfrentamento do déficit educacional causado pela pandemia. Dois, levantamento de demandas que poderão ser sanadas com recursos provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. E três, discussão de possíveis sobras do FUNDEB, que poderiam ser divididas com os funcionários da educação. Sala Emancipadora Oswaldo Toschi, 30 de novembro de 2021, Welton Silva, vereador. Eu gostaria de acrescentar que quando eu incluí aqui a Comissão de Educação, obviamente que não podemos nos limitar à comissão. Todos os vereadores que quiserem participar dessa reunião estão convidados. Caso a prefeita e caso a secretária acatem, acredito que irão acatar, porque estamos falando do futuro das nossas crianças e dos nossos jovens. Meu último requerimento, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, requerimento. O novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Devalorização dos Profissionais da Educação, o FUNDEB, foi regulamentado através da Lei 14.113 de 2020. Uma das conquistas asseguradas na nova legislação foi o aumento de 60% para 70% do percentual utilizado para pagamento dos profissionais de educação básica, definidos pela Lei 9.394-96 e pela Lei 13.935 de 2019. Em razão da pandemia da Covid-19 e das limitações impostas pelas medidas de distanciamento social, as escolas estiveram com as atividades suspensas, retornando às aulas presenciais somente no segundo semestre de 2021. Com isso, o nosso município pode ter deixado de investir os recursos do FUNDEB, o que pode ter ocasionado sobras significativas. Ao deixar de executar o mínimo previsto do FUNDEB até o mês de dezembro, o Poder Executivo responsável por gerenciar estas verbas, corre o risco de ser penalizado. Por isso, apresentamos esta proposta no sentido de efetivar um abono salarial aos profissionais da educação como forma de reconhecimento ao trabalho prestado pela categoria, principalmente pela atuação desses profissionais nas aulas remotas e no ensino híbrido. Diante do exposto, requeiro à mesa. Seja enviado o ofício à senhora secretária de Educação, Maria Aparecida Cubilha, para que responda o que segue. 1. Solicito que a senhora secretária de Educação se manifeste e aponte de que forma os recursos do FUNDEB de 2021 foram utilizados e se, de fato, há sobras para serem distribuídas. 2. Solicito que cópia desta propositura seja encaminhada ao Sindicato dos Funcionários Públicos da nossa cidade, para que tome ciência e, caso queira, se manifeste. Sala Emancipador Oswaldo Toschi, 30 de novembro de 2021. Wellington Silva, vereador. Em discussão, o requerimento do novo vereador. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se os vereadores estiverem de acordo, permaneça como estão. Aprovado o requerimento, vereador. E encerrou o seu tempo. Obrigado, senhor presidente. São dois requerimentos importantes que a gente apresenta e discutiremos ao longo do dia. E aí, em caminho, tenho duas indicações, senhor presidente. Que eu encaminho direto à mesa e, rapidamente, comento-as. Uma que visa providenciar campanha de informação e divulgação voltadas à orientação de crianças perdidas na faixa de areia de nossas praias. E a outra, no sentido de reajustar o salário dos servidores com base na inflação atual do país. E aí a gente comenta nos meus cinco minutos, devido ao excesso de tempo. Obrigado, boa tarde a todos. Um trabalho de extrema importância. Eu gostaria, se a senhora assim entender, contribuir, adicionando um adendo no seu requerimento, questionando se existe a possibilidade da instalação de um crematório na nossa cidade. Porque não sei nem se é o caso, mas talvez isso ajudaria a melhorar, amenizar esse problema. Claro, aceito sim. Nossa Senhora, aceito o adendo? Aceito. Continua em discussão, ponte. Subo essa tribuna para expor uma indicação que eu apresentei, mas devido ao excesso do tempo, não consegui fazer comentários importantes em relação a ela. A gente indica, a senhora prefeita, para que reavalie, obrigado, para que reavalie a concessão do aumento do salário dos funcionários públicos. Explico o porquê. Agora, em janeiro, vai ser concedido aos funcionários públicos 9,32%. É louvável, muito legal isso, só que não é suficiente. O déficit inflacionário que corrói o salário do funcionário público nos últimos dois anos é de quase 15%, exatamente 14,27% nos dois últimos anos. Então, a indicação que a gente faz à senhora prefeita é que ela faça uma avaliação junto ao secretário de Finanças para que conceda, lá para maio, abril, maio, essa diferença que a gente detecta aqui é de quase 5% no salário dos funcionários públicos. É muita coisa e essa diferença salta aos olhos, salta aos olhos quando o funcionário público vai no mercado, quando ele vai colocar a gasolina no seu carro. Então, a gente solicita que a prefeita faça um estudo junto ao secretário de Finanças para que conceda, logo depois, logo depois da concessão dos 9,32% em janeiro, desses 4,97% por uma medida de justiça com o funcionário público que está sofrendo tanto. Um grande abraço a todos, boa noite.